Desde o dia 1º de julho entraram em vigor as novas regras para a portabilidade salarial. Assunto para o nosso colunista de economia João Carlos Firpi Pena. Boa noite, João. Boa noite, Lorena. Tudo bem? Tudo ótimo. Olha, esse assunto ainda gera muitas dúvidas. E aí, explica para a gente um pouquinho como é que funciona essa portabilidade. Bom, a portabilidade é o direito que você tem de levar a conta do seu salário para o banco que você quiser. Você pode levar, deixe de receber no banco onde você é obrigado, onde a empresa te paga, onde você não tem vantagem nenhuma, você só um número na folha de pagamento e leva para o banco que você escolher, onde você vai ser um cliente e pode ganhar várias vantagens. E esse tipo de portabilidade abre espaço aí para os chamados bancos digitais. O que eles seriam? Sem dúvida. Existe essa modalidade nova no mercado. Os bancos digitais são bancos que não têm agências. Eles existem apenas através da internet. Você tem um aplicativo no seu celular ou no seu tablet e você ganha um cartão de débito. Então, funciona celular, cartão de débito e banco 24 horas. Você não tem custo nenhum para ter sua conta corrente. Então, essa é uma grande vantagem. Não precisa pagar para fazer transferência, TED, DOC. É tudo de graça. É uma grande vantagem. E quem pode ter esse tipo de conta? Qualquer pessoa? Qualquer pessoa. Basta ter o cadastro aprovado, se você tiver com um nome razoável no mercado. Hoje é muito comum entre os jovens, salário mediano. Você tem um grande investidor, lógico, você vai procurar uma instituição de grande porte. Mas, para nós mortais, é uma grande opção que você realmente não tem tarifa alguma. E é simples para movimentar? Sim, não tem problema nenhum. Você vai, usa o celular, faz a transferência, faz o pagamento. Se você receber um cheque, por exemplo, o que fazer com ele? Não tem agência. Você simplesmente fotografa o seu cheque e ele está depositado. Simples assim. Tudo simples. Basta um clique e você está movimentando. E se for preciso falar com o gerente, o famoso fale com o gerente? Aí é só você entrar no chat, tem sempre um serviço online, como se fosse uma sala de bate-papo. Você pergunta, ele responde, também sem custo algum, sem você se deslocar. Tudo uma rapidez muito grande. Agora, a pergunta que não quer calar, então, como esse banco vai conseguir ganhar dinheiro, já que é tudo sem taxa? Já que a gente não paga nada. Essa é a grande pergunta. É o seguinte, como eles têm uma estrutura muito enxuta, não tem agência, tem pouquinhos funcionários, eles não vão ganhar dinheiro em cima do que você paga para ter conta lá. Eles vão ganhar dinheiro em cima do seu investimento. Como todo banco, ele faz investimento e quando você desce o dinheiro parado, eles estão ganhando. E eles vão te oferecer um seguro, oferecer um cartão de crédito, aí eles ganham também. Então, os bancos tradicionais ganham dinheiro duas vezes, aplicando o seu dinheiro na conta corrente e te cobrando tarifas. Eles não cobram as tarifas porque tem um custo de estrutura, um custo fixo muito mais baixo. E há algum tipo de risco? O risco que existe, as pessoas já estão discutindo isso, é de você ser hackeado, os hackers que estão no mercado. Mas isso acontece em qualquer banco, qualquer conta hoje que você movimenta pela internet bem que pode acontecer também. Então, é mais vantagem você ir para um banco desse que você não tem, como eu disse, que pagar nada e ficar engordando o bolso dos banqueiros. Você falou da questão do cheque, como que funcionaria essa questão do cheque? Você não precisaria mais andar com o talão? Não, você recebeu um cheque, você emite o seu cheque, foi para onde você pagou. Se você recebe um cheque, você não tem como depositá-lo. Você fotografa o seu cheque, nominal a você, automaticamente manda a foto para o banco e ele está depositado. Muito mais simples, né? Muito mais simples. Agora, isso para o mercado, esse tipo de conta, ela é vantajosa? Ela é vantajosa porque o Brasil hoje tem quatro, cinco bancos, quatro, cinco famílias que dominam todo o mercado. Então, esses novos bancos aumentam a concorrência, aumentando a concorrência, aumenta a vantagem para nós, que estamos dependendo de fazer as explicações. E é muito simples, basta você clicar na internet banco digital e você vai ver as opções que existem no mercado hoje. Tá bom, João. Muito obrigada. Obrigada pelos esclarecimentos. Boa noite. Boa noite.